Música Desculpa É só pra começar, pode começar? Pode, pode começar São Paulo, mais uma festa, festa do... Peraí que tá doando bastante Ferreira do Branco! Tem uma fumada aí que machucou bastante Música Quanto que um homem deve gastar com você por mês, mais ou menos? Não precisa de dinheiro Já tem, né? Qual que é a diferença da menina rica pra menina da comunidade? A menina rica não usa esse rabo de cavalo É trança, não é rabo É verdade que a menina mais rica é mais frígida? Faz só duas, três posições no máximo É verdade isso? Fala pra gente A menina rica não quer dar volta Sem volta Ah, isso aí vai acontecer? Só as nádegas vão cair mais cedo Vai cair cedo a nádega Vai cair mais cedo Cê tem algum defeito? Um furo na bunda? Cê fede? Cê fede? Acho que não Não fede não Cê nunca fede? Qual que é a posição do... Não quero falar sobre isso Cê não quer falar? Não Cê tá? Fala pra mim Será que nem é que nem é que tá? No que você, você sente bem? Que matéria retardada, né? Por isso que eu prefiro a festa GLS A gente se incomoda menos Cê gosta do véu? Já sei, já sei, fala aí uma coisa É um jogo nosso nulo aqui Só pela minha voz vai tentar descobrir quem é Tá Fecha os olhos Primeira pessoa, jogador de futebol Atenção, fecha os olhos É... É... Entende 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 A câmera virou e mostrou O que que cê bota primeiro? A maquiagem? Boto a calcinha, depois a saia, depois a blusa, é isso? E antes da blusa? Não botei nada A gente percebeu! Eu acho que tá muito largo isso aí Você tem que fazer um ajuste, assim, ó Um ajuste Um ajuste fino Tá me agredindo isso, tá me agredindo Tem que ser mais largo, assim, um negócio largo, você entendeu? Obrigado, meu Deus! A gente vai entrar com bico e tudo no ano novo, né? Quem que usa mais sutiã, você ou ele? É, porque ele tá com... Tá com uma teta criada Tá com uma teta criada, hein? Cê tá zoando ele ali, matou a teta também, irmão? A tua tetinha também, sem caninsa, tá absurda, hein? Olha que coisa... Múnica Maravilhosa Eu tô ficando louco aqui, cara Vou bater em mim Ai Muito bonita, cara Ai Ai Delícia Assim você me mata Ai Se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Que mulheron Qual que é o seu nominho, Delícia? Dai Dai é pra quem dai e grita Dai, ai Entendeu? Foi uma piada minha rápida É natural, é... Seca Gostoso, né? Tá gostoso Tá muito bom Tá muito bom Tá muito bom Tá uma delícia Delícia Tem que comer os morangos agora Acabou com o teu negócio Segura pra mim Olha, ó Tá certo? Ó Eu tô esfregando no meu rosto que ela bota no peitinho dela Natural aqui é o natural, rapaz Natural mesmo? Desde quando? Desde quando eu nasci Dá só uma voltinha Qual o seu nome? Piera, com P Você ficou chateada com sua pai, com sua mãe, não? Não Não, é fino Piera é fino? Eu tenho formato de Piera e eu não sou fino, cara Você então é uma mulher Piera? Sou uma mulher Piera Vamos fazer uma brincadeira de roda? Matéria retardada Olha só a quantidade de mulheres que estão chegando aqui na festa Tudo modelo Se o homem chega pra você com os peão de obra lá Tassalega Hum, delícia O que que você faz? Não deu bola, né? Se o peão de obra fosse o Neymar Quem sabe? Ah, porque é milionário na carteira O que está uma atração? O Ike Batista Ou o Bambam do Big Brother? O Ike Batista Lógico, né? Porque é rico no dinheiro Fala na cara dele Ô, Bambam Ela falou que prefere pegar o Ike Batista que você Ela é do nosso bonde, pô Elas gostam do... Um cifrão, acho, às vezes Se você fosse mulher, você pegaria o Bambam? Não Qual que é o homem ideal? Tem que ser engraçado? Tem que ser muito engraçado Tem que ter óculos preto? Pode ter óculos preto Pode ter vestido de branco? Pode ser o cara ali com roupa branca? Sua namorada tá vendo? O homem tem que pegar aqui assim, né? Ele tem que saber qual é o ossinho da cintura que pega Não! Tem gingado Não, o que aconteceu? Agora você... Curtiu... Curtiu o quê? Curtiu? 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 Você se vê no outro do dia? Sim! Você não fica excitada? Não! A gente pode roçar em você? Sim! Que nem gato, sabe? Não, não, sério Que bom! É bom? Tá gostoso? Mano! Caminha aqui, ó Caminha aqui, caminha aqui Que absurdo! Olha o tamanho dela! É como o Marcelo de Carvalho se sente do lado do Luciana Gimenez, né? Tô abraçando aqui porque... Tô aproveitando, né? Quando ela tá ali prestando atenção na matéria, eu tô aqui abraçando Que beijinho gostoso Ah, que delícia, viu? Mulher gostosa Cochadinho Que que foi que cê tá fazendo com ela aí? Tô se aproveitando? Que delícia! Ai meu Deus, tá tudo duro! O que você curte então? Curta! Eu também, eu também, você também curte? Curte! Você vai curtir? Vamos curtir? Vamos curtir? Vamos curtir? Vamos curtir? Você também curte? Curte! Você curte então? Vamos curtir? Você também curte? Vou curtir? Você curte então? Você também curte? Curte! 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 Qual o seu nome? Nathalie Tudo bem, Nathalie? Tudo bem! Qual o seu nome? Acabei de falar que é Nathalie É, eu sei Eu tenho uma dúvida assim. Qual que é o seu nome? Nathalie. Nathalie, qual que é o seu nome? Eu não vou repetir, tá? Sabe por quê? Porque tem vários nomes, né? Paulo, Feijão, Conrado, Romário. E? Qual mais? A? Al? 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 Gu? Gu... Gu... Tô? Li? No? Não, não, não. Não, não, não. Pera aí, aí você estragou a brincadeira. Al? Gu? Tô? Li? Limeira. Qual mais? Limeira. Me ajuda, vai. Augusto Limeira. Augusto Limeira. Ei, 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 ei. Augusto Limeira. Ei, 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 ei. Ficou bonito, ficou bonito. Ficou bonito que ele teria que mudar pra conquistar uma mulher como você. É... Então, como é mesmo a pergunta? Tá engordando, filhão. Vai embora, vai embora. Eu não tenho que fazer mais essas matérias. Não combina mais fazer essas matérias. Gordinho, cantando a mulherada. Não aguento mais sofrer bullying nessa matéria. Nenhuma mulher quer ficar comigo. Tá cada vez mais difícil. É com você. Bem, meu sorieta. Xuxa. Te conto muito. Que Deus te ilumine. Boa, boa matéria. Obrigado, boa.